O meu pai estudou na Universidade de Coimbra e, portanto, o espírito da Universidade de Coimbra já vem muito da família. O meu pai era um adepto ferrenho da académica e conhecia muito bem Coimbra. Nunca pensei noutra universidade que não Coimbra. De facto, havia aquela mitologia de Coimbra e do espírito de Coimbra e, portanto, eu não pus a hipótese sequer de ir para outra universidade. Na adolescência, na verdade, tinha muito interesse pelo corpo humano e pela mente humana. Portanto, sempre me interessou muito o que é que é ser humano. Mas tinha outras opções que, na altura, pensei. Sempre gostei muito também das ciências exatas, da física e da matemática. E, portanto, também ponderei e estive até ao último minuto a ponderar vou para uma área mais das ciências exatas, nomeadamente a matemática, ou vou para a medicina. Mas depois, esta curiosidade do que é ser humano e, se possível, ser útil ao ser humano levou-me a estudar medicina. Aos 14, 15 anos não pensava vou ser médico. Era mais a curiosidade que me movia. E, de facto, o decidir ir para a medicina, eu diria que tem três vetores. Um é a curiosidade pelo ser humano. Outro é porque me aproxima muito da realidade de ser uma pessoa. E a outra é se posso ou não ser útil. E se tenho ou não vocação para ser útil. E isso determinou muito ir para a medicina. Olhando para trás, vejo que havia uma curiosidade para perceber como é que nós percebemos o mundo e também um pouco de perceber porque é que o cérebro humano, por vezes, entra em disfunção. Sim, exatamente. Depois, todas as disciplinas que me marcaram, curiosamente, durante o curso, tinham muito a ver com neurociências, psicologia médica, neurologia, psiquiatria. E eu já, nessa altura, já lia livros na área do cérebro. Portanto, há aqui uma vocação que eu, na altura, ponderava até outras especialidades médicas. Aliás, eu, quando terminei o curso, fiz voluntariado em Angola. E, portanto, queria muito ser médico. Sempre houve esta dicotomia de ser um clínico ou fazer investigação. E isso também se reflete muito na história do meu percurso. Há muito esta questão de como é que o médico pode fazer investigação. E isso, ainda hoje, é uma grande questão. Porque nós sabemos que, no nosso país, e eu também gosto de ser direto, não há tempo protegido. Se um médico tiver numa carreira clínica, o tempo protegido para a investigação é muito escasso. Nos anos 90, isto ainda mais complicado era. E surgiu a oportunidade de entrar num dos primeiros programas doutorais do país. Agora há muitos com esse formato. O programa Gulbenkian, de doutoramento em Medicina e Biologia. Era o primeiro que tinha a palavra medicina. E era o primeiro que aceitava médicos. Fiz o exame para a entrada da especialidade. Aliás, fui o índice. Cheguei a ser interno. Mas depois pensei, se eu também quero fazer a investigação, não vou perder esta oportunidade. E entrei no programa de doutoramento da Gulbenkian, que também incluía médicos. E o que me permitiu também aprofundar o conhecimento científico na área das neurociências. E também aprender técnicas e metodologias que, na altura, não existiam no país. Foi surgir um anúncio no público. Até eu lembro-me do meu irmão de Telefonara. Tu sempre gostaste da investigação. E eu ver a entrevista com a professora. Portanto, há pessoas também que nos influenciam. Vi uma entrevista do professor Coutinho no público, que é médico. Foi o médico que fez carreira de investigação no Karolinsk e depois na Suíça. E o professor Quintanilha. São pessoas inspiradoras. E, portanto, também nestes elementos da caso, nós encontramos pessoas que nos inspiram. E foi isso que me levou. Não, eu vou querer fazer este programa. Devo dizer que estive ali três meses hesitante. Porque eu entrei no internato, mas tinha ali três meses de curso, antes de entrar mesmo no hospital. Em que fiz os cursos do programa doutoral, os primeiros cursos. Mas depois decidi mesmo ficar. É uma excelente questão. Porque quando nós pensamos no que é que recompensa nos dá a investigação, há vários tipos de impacto. Há um impacto científico. Há um impacto na sociedade. E até há um impacto no mercado. Se nós quisermos fazer transferência de tecnologia. Todas estas me seduzem. Eu devo dizer que ver um doente que sente uma recompensa através de um projeto, em que nós desenvolvemos uma terapia, é uma recompensa enorme. Aí já é mais se calhar o coração de médica a falar. Mas uma vez que nós no CIBIT fazemos investigação translacional, portanto, se calhar aquela que me... Há várias, mas aquela se calhar que me trouxe mais recompensa. Foi no âmbito... Um trabalho que publicámos numa revista prestigiada, na área da Neurologia, na Brain, em que provámos que o mecanismo da doença que existia no modelo animal, que era uma alteração da transmissão inibitória, espero não estar a ser demasiado técnico, era verdade no ser humano. Portanto, descobrimos o mecanismo de doença que vinha do modelo animal, descobrimos que ele é verdadeiro no ser humano. E fomos os primeiros a verificar isso. Curiosamente, essa investigação no modelo animal foi feita também por investigadores portugueses, o Dr. Rui Costa, que hoje é CEO do Allen Brain Institute, nos Estados Unidos. Tiveram publicações de alto impacto no modelo animal, mas ninguém sabia se era verdade no ser humano. E nós provámos que era. E isso gerou uma linha de investigação, aliás, que depois desembocou nos projetos que eu tenho na área do autismo. De várias maneiras. Por exemplo, eu sou membro de uma associação de doentes, portanto, sou vice-presidente da Associação de Autismo de Coimbra, faço parte da Federação Portuguesa de Autismo, portanto, tenho um contacto muito próximo com associações. Uma das minhas alunas de doutoramento foi presidente de uma associação de doentes, a doença de Huntington, e, portanto, nós temos um contacto muito próximo com associações de doentes. Eu acabei de organizar um evento muito atípico na Universidade de Coimbra, só para famílias, ou focado nas famílias. Tivemos 250 inscritos e vieram famílias de pessoas com autismo de todo o país. E volta e meia recebemos pessoas com o diagnóstico que nos querem visitar. Portanto, esse contacto é muito próximo, mas também é substanciado em projetos de investigação. Nós tivemos um, e não só nas perturbações do neurodesenvolvimento, tivemos um projeto com a IntelliCare, empresarial, em que desenvolvemos jogos para treino cognitivo, em que íamos aos centros de dia, portanto, jogos em tablet, em que ensinávamos os séniores a usar estas tecnologias para treino cognitivo. Temos feito o mesmo na área do autismo, criar jogos que melhorem competências. Por exemplo, competências tão simples, como usar transportes públicos, como fazer pequenas refeições num mundo virtual. E, portanto, isso traz impacto, traz um impacto diferente, um impacto científico. Mas nós publicámos o tal jogo de uso de transportes públicos e fomos contactados por escolas nos Estados Unidos, no Canadá. Portanto, o nosso grande desafio agora é como disponibilizar para quem na sociedade precisa deste tipo de tecnologias. A interdisciplinaridade, o trabalho que eu tenho feito na Faculdade de Medicina e no ICNES, nós trabalhamos no dia a dia como psicólogos, engenheiros físicos, engenheiros informáticos, pessoas de praticamente todas as unidades orgânicas. Portanto, orgulhamos-nos muito de falarmos de termos alunos de todas as unidades orgânicas e profissionais de todas as competências. A interdisciplinaridade caracteriza muito o nosso percurso. É um percurso que nós tentamos que seja interdisciplinar e em franco diálogo com pessoas de diferentes tipos de formação. Eu diria que procurar esta interdisciplinaridade e sermos exigentes. E sermos exigentes uns com os outros, porque nós vivemos num mundo competitivo, não é? Portanto, sermos abertos, críticos, mas abertos, porque vivemos num mundo competitivo e sermos ambiciosos.